Então, hoje, a gente come o cerrado porque ele está em pé. E se a gente não come o cerrado, é porque ele está sendo desmatado. Desde 2009, quando eu conheci a permacultura, eu entendi o princípio da saúde, que é a diversidade. Que os sistemas, eles evoluem para a diversidade. Sendo na agricultura, sendo para a nossa própria saúde, então, através dos alimentos e também das nossas relações. E a diversidade de sabores e tudo mais. Então, isso sustenta a vida na terra, né? A diversidade nas relações, nos alimentos. Então, acredito nisso. Por exemplo, a agrofloresta é um ótimo exemplo dessa diversidade. Então, como que a gente faz uma agrofloresta mais cerradal, né? Que a gente consuma com prioridade os alimentos do cerrado. Eu acredito nisso, assim. Entrou na minha vida a partir desse momento, que eu entendi esse princípio. Que os sistemas evoluem para a diversidade. Então, eu parto desse princípio, né? Então, a gente tem que valorizar a comida que vem da nossa região. Aqui, no caso, eu vou valorizar o cerrado. Porque é o que mantém tudo em pé aqui. Então, se eu comprar de uma multinacional, eu vou estar sabotando o cerrado. Eu vou estar boicotando os meus extrativistas, os meus produtores locais. Então, eu quero boicotar quem? A grande indústria. Então, por isso, eu posso ser até um pouco radical nesse início. Nessa minha proposta aqui do Buritizem, sim. Porque eu não quero realmente oferecer carne, que é de vaca, de boi. Que é um animal exótico. Eu não quero oferecer leite, né? De nenhum animal. Porque eu acredito, realmente. Quando a gente deixa de consumir o cerrado, a gente vai incluindo coisas que não são permaculturais. Queimou muito petróleo para chegar até aqui. Porque são animais criados que não são adaptados para o nosso ecossistema. E que seja uma cultura mais local, realmente. Que lindo! Obrigada!